Fala, galera! Tchúdio, bem com vocês? Galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. E, galera, ó, comprei, acabou de chegar, já tirei da embalagem, igual vou mostrar pra vocês, ó. Comprei aqui a resina pra fazer o acabamento da pintura lá do meu Lechev, hein? Essa resina aqui que dá brilho na pintura e conserva a pintura. Comprei pra fazer o teste, já vou usar no carro, vou lavar o carro ali, vou aplicar ela e vou ver se realmente dá o brilho que promete aí no anúncio. Depois vou colocar aqui um pedaço do anúncio. Comprei a da Shopee, tá? Isso aqui é resina pra pintura de carro. O meu Lechev tem uns pontinhos lá, meio pra fazer, mas, mesmo assim, a maioria da pintura dele tá boa. E, né, conservar o que tem, que eu não vou mexer de pintura agora, isso é pra mais pra frente. Então, tá aqui, ó. Se cumprir o que promete, é esse aqui, é o produto, hein? Resina pra pintura automotiva, pra dar brilho. Então, vamos lá, vou lavar o Lechevinha e vou aplicar, mostrar pra vocês aqui como que se usa e vamos ver o resultado, se realmente vai deixar ele brilhando e brilhando. Galera, antes de aplicar ele lá no carro, vou mostrar aqui direitinho, ó. Pode ver aqui, é uma película pós-lavagem, resina, ó, da marca Box 21. E vem aqui 500ml. Ele disse que é uma aplicação única, tem que pegar, é, aplicar um bichinho desse aqui. Mas eu acho que é muito pro carro, né? Pra borrifar o carro todo, mas acho que vai ser muito um bichinho desse, por um carro daquele. É, eu vou usar esse borrifador aqui, ó. Esse vai ser meu kit de limpeza hoje, viu? Vou usar esse borrifador aqui, pra aplicar lá no carro. É com o carro molhado. E aqui tem as instruções, ó. Segundo as instruções, são fáceis de usar. É aplicar com o carro molhado, como se fosse uma cera líquida. E depois ir com o pano seco, enxugar. Que o vídeo vai aparecendo. Então vai ser rapidinho, acho que 10 minutos, já dá pra aplicar e secar o carro. Primeiro eu vou lavar o carro, que tá bem sujinho. Vou mostrar pra vocês como tá a situação do meu carro aqui. Que eu fui pescar com ele. Dei aquela lavagem assim, só tirei só o mais ou menos. E tá aqui, galera, ó. Pra quem se interessar, né, após de ver o vídeo aí, por completo. Assiste o vídeo até o final, que vocês vão ver o resultado do carro aí. É só entrar lá no site da Shopee e pesquisar por esse aqui, ó. Resina Box 21 que vai encontrar. Ou, deixa esses comentários aí que eu coloco o link direto da compra. Foi baratinho esse aqui, né. É um, aí eu preferi comprar dois. Mas tem kit lá também. E bora lá pro que interessa. Então vamos aplicar no carro. Ele reflete esse brilhozinho que eu sempre, quando eu lavo ele, lavo ele com cera. Mas não tá tão top, não. Não tá nem refletinho direto na pintura lá, ó. Olha como que tem aqui as manchas, ó. Tá aí. E ele tá sujo, ó. Vê como tá sujo. Olha a parte aqui de trás, bem sujinho. Então agora eu vou lavar ele normal, com água, sabão comum. E depois vamos pra aplicação da resina, né. É o serviço rápido. Pelo que tá na instrução de uso aqui, é rápido. Se o carro tivesse lavado, era só aplicar. Sempre usar na sombra, tá, galera. Igual tá aqui, ó. De tardezinha, tem sombra, tá fresco. A pintura não tá quente. Que aí fica melhor, fica show de bola. Então vamos. É a primeira etapa, lavar o carro. Deixar o carro molhado. Aí, galera. Eu lavei o carro, ó. Já tirei todo aquele excesso de terra, de poeira, né. Tá lavadinho aqui, ó. Sabão comum. Agora eu vou aplicar o resina aqui, ó. Com esse borrifador. Ui. Era uma cera líquida que eu já fiz no vídeo mostrando aqui. Que eu lavo o carro com ele. Muito bom. Também. Deixa o carro limpinho aí. Faço pra lavar da outra da próxima vez. Vieram os dois. Esse bichinho chegou aqui assim, ó. Meio. Meio pra baixo. E esse aqui chegou mais cheio, ó. E tô achando que a cor desse aqui também é um pouco diferente. Não sei. Eu tô achando. Meio estranho esse aqui. Mas então eu vou usar esse aqui. Já tá meio derretido. Vou abrir aqui. Aí, galera. Eu vou despejar o conteúdo tudo aqui dentro. E vou borrifar no carro. Pera aí um pouquinho. Senão eu vou derramar aqui antes do tempo. Aí, galera. O produto já tá aqui dentro. Agora é só aplicar o carro todo. E diz que... Que a mágica é agora. Ele vai proteger toda a pintura. Se for pouco aqui, eu tenho outro vidro ali, ó. Só aplicar, ó. Não tem... Não tem medo de borracha, vidro, nada, ó. Aplica todo. Aí, ó. Parece, galera, ó. Parece que deu uma diferenciada aqui mesmo na pintura, ó. Aonde que tá aplicando. Mas é muito barato, cara. Muito barato pra dar um resultado assim. Né? Agradável. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos aplicando todo. E parece que ele tira mais sujeira, ó. Ele lava o carro. Ele tira mais sujeira. Ó, galera. E é cheiroso, tá? Tem um cheiro muito agradável. Um cheiro de shampoo. Ó. Tá descendo... Tá descendo sujeira aqui, ó. Então vamos aplicar. O carro tá molhado. Eu vou dar um pausa aqui. Pro vídeo não ficar muito longo. E vou... Aplicar no carro todinho. Ó. Super simples. Só fazer assim tudo, ó. Pode vir do borracha. Ó. Toda a parte do carro. E minha mãe já tá doendo, hein. Se tiver um... Se tiver uma bombinha elétrica aí. Daqui a de pintura. Eu acho que é melhor, tá? Alguma coisa eletrônica. E na mão esse aqui tá doendo. Aí, galera, ó. Tô aplicando. Mas parece que tá dando resultado mesmo, cara. Ó. Já tá reluzindo aqui, ó. Ó a diferença. Cara, eu nem... Eu nem enxuguei ainda. Rapaz, o produto parece que cumpre o que promete. Cumpre o que promete, ó. Olha onde que ele tá aplicado aqui, galera, ó. O espelho que tá ficando. Ó. E aonde que eu não apliquei, ó. Vou aplicar aqui agora também, ó. Cara. Gostei, hein. Gostei muito do produto. Ó. Vou fazer aqui a metade aqui, ó. Vou fazer a metade aqui. E por isso, ó. Fazendo propaganda, hein. Ah, não. Vou ter que... Na hora que... Tiver jogando aqui no meu canal esse vídeo. Eu vou ter que... Marcar aí a empresa. Pra assistir esse vídeo. Top, galera, ó. Dá pra ver, ó. Aonde que tá o produto. Isso aqui é real, ó. E aonde que não tá o produto, ó. Ó. Linha certinha. Muito bom. Gostei. Depois disso, é só chegar um pano seco. E limpar todo, ó. Ó. A metade com o produto. E a metade sem o produto. Ficou a linha certinha, galera, ó. Tá aí, ó. Pra ver, ó. Top, top, top. Então, deixa eu aplicar mais. Que não pode deixar o carro secar, não. Ó. Aqui com o produto. E aqui sem o produto. Caraca, velho. Tô gostando demais. Tá ali, ó. Resina. Box 21. Então, deixa eu aplicar. Vou aplicar aqui. Dar um pausa aqui no vídeo. Daqui a pouco eu volto. Depois que eu aplicar tudo. Aí, galera, ó. Após aplicar, ó. Olha o brilho. Olha o reflexo que tá dando ali no espelho, ó. Eu gostei. Ó que brilho, velho. Gostei muito do resultado. Ainda nem enxuguei a pintura, hein. Ó. Eu só rejoguei uma outra água por cima dele. E olha o brilho que ficou, cara. Ficou limpinho. Ó. Mas limpa mesmo. Ele, ao mesmo tempo assim, que, sei lá, uma resina, um sabão. Ele brilha, ele limpa, solta. Ele solta as manchinhas. Tinha umas coisinhas assim na pintura. Ele remove. Ele tira. Olha o resultado, galera. Ó. E isso aí do carro tá molhado, tá? Agora, essa etapa aqui, pediu pra enxugar com a flanela. Pior que eu não tenho a flanela. Só tenho um pano, né? Ó. Show de bola, cara. Gostei muito. O produto aí foi testado. Ó. E foi aprovado. Gostei. Vou comprar outras vezes. Vou comprar e fazer outra explicação. Lavar. Lavar o carro mais vezes com ele, ó. É uma proteção com a tinta, né? Que aí, por exemplo, for lugar de poeira, lugar de lama, não vai fixar na pintura. Gostei, gostei, gostei do brilho, ó. Ó que brilho metade que ficou, ó. Top, top. Tá super recomendado aí. Galera, o vídeo de hoje foi esse aqui. Eu mostrando, ó. Ó o reflexo, cara. Mostrando aqui mais um produto que eu comprei pra aplicar aqui no meu Lecheba. Uma resina. Show de bola aí, ó. Carro brilhando. Ó. Até parece que a pintura é nova. De longe, né? E, obviamente, fica perto aqui. Dá pra ver os defeitinhos que tem pela idade do carro. Mas isso aqui, imagina um carro numa pintura nova. Uma pintura aí ainda bem preservada. Ou um carro novo. Dá um resultado bem melhor, né? Do que uma pintura que já tá gastando sol, né? Quantas vezes que já foi lavada. Tanto produto já passou. E, mesmo assim, gostei. Foi testado, foi aprovado aí pra vocês. Se gostou do vídeo, galera, não esqueça, ó. O joinha. Comentários. Se não for inscrito, se inscreva aí no canal pra dar aquela nossa moral. Compartilhe o vídeo. E... E é isso. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. E eu espero vocês até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar sugestões aí de vídeo aí pra gente aqui, tá? Falou. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.